E o número de pessoas que saíram da informalidade para se tornarem microempreendedores individuais cresceu na região. São trabalhadores que sentiram a crise e estão de olho nos benefícios que isso pode trazer. As mãos ágeis de seu Antônio sinalizam os mais de seis anos de experiência no concerto de cadeiras. A atividade, que começou de maneira informal por meio do convite de um amigo, virou coisa séria. E hoje ele se tornou um MEI, microempreendedor individual, disposto a expandir cada vez mais no ramo. Antes eu trabalhava fazendo só um tipo de um bico e eu não tinha tanto campo, porque eu não tinha nota fiscal, não tinha nada. Agora eu resolvi, depois eu tinha um salãozinho, eu falei, bom, eu vou começar agora, começar a fazer um trabalho que eu já vim fazendo há tempo e desenvolvendo. Seu Antônio não está sozinho no caminho da formalidade. Segundo o SEBRAE, o número de microempreendedores cresceu quase 17% na região de Arasatuba em apenas um ano. O dado representa a média de 35 municípios, mas só em Arasatuba esse aumento atingiu 18%. A exigência dos consumidores que querem nota fiscal e a instabilidade no mercado de trabalho são alguns dos motivos para esse aumento. A possibilidade de trazer mais segurança para o profissional também não deixa de ser um ponto importante. Ele tem a possibilidade de ter um alvará de funcionamento, de estar trabalhando regularizado, contribuir com a previdência social, né, que dá um maior respaldo em relação se vem a ficar doente, um salário maternidade caso necessidade das mulheres. Então ele com certeza dá maior segurança. Se aposentar também é uma preocupação para o pedreiro Luiz. Por isso, a papelada já está sendo organizada para ele se tornar um microempreendedor individual. A gente trabalhou tanto tempo assim, né, desinformal, eu acho que achei melhor agora a gente, né, trabalhar na formalidade, sei lá, fica mais seguro também, NSS, né, já fica tudo certinho. Todo profissional que venda um produto ou preste um serviço pode se tornar MEI. Para ter mais garantia de sucesso, vale seguir algumas orientações. O planejamento inicial é essencial, né, planejar, ver os pontos que favorecem o seu negócio, estruturar mesmo essa ideia. A partir desse momento, uma gestão contínua no negócio. Então ele precisa estar cuidando da parte financeira, um controle financeiro adequado, estar atento sempre em captar novos clientes, né, em relação a um bom atendimento. Então a gestão, ela é essencial, eu digo até que ela é vital para a continuidade do negócio. As informações sobre como se tornar um MEI estão no site www.portaldoempreendedor.com.br